Deus está aqui neste momento, sua presença é real em meu viver Pegue sua vida e seus problemas, fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus o trouxe aqui, para aliviar os teus sofrimentos Amor, é o autor da fé, do princípio ao fim, em todos os seus momentos Amor, que ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até, fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo